Amarelo, um solito pra iluminar Vem pro sol, vem no seu lugar Brilha dentro da gente Violenta, mas o nosso já vai chegar No vermelho já vão tentar Meu ato e me fechar Toda a corrente Toda a corrente Envol Pittsburgh Toda a corrente Envol 말씀드�ия Toda a corrente Toda a corrente E aí